Alô minha galera da Paraíba, toda turma de Mulungu, aqui a dupla Jonathan e Cristiano. Bora meu amigo Del Ferreira, um cara que toca todo o sucesso da dupla Jonathan e Cristiano. Estoura mais aí! Não, não tô passando drama não, tudo o que sinto é de verdade. Aqui dentro mora um coração, nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex, é que a fila travou da sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser é fim. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dego, ainda te amo, meu Dego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dego, ainda te amo, meu Dego, ainda te quero. Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex, é que a fila travou da sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser é fim. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dego, ainda te amo, meu Dego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dego, ainda te amo, meu Dego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dego, ainda te amo, meu Dego, ainda te quero. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha moiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando, ó, tonto e você na vete A sua camisa, diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fim cê levou Meu pai não disse, sai daqui a ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha moiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Jonathan e Cristiano falando de amor